Estou falando em Aquiraz, quem também está precisando ser investigada é a Cajesse, Cajesse, cujo atual presidente Neuri Freitas, irmão do primeiro suplente do vereador, conhecido como Maguim Freitas, em Aquiraz, autorizou, no curso da última campanha eleitoral, o asfaltamento de ruas e avenidas de Aquiraz para beneficiar candidatos ligados ao prefeito Bruno Gonçalves. Para que não fique dúvida, em relação ao envolvimento político da estrutura da Cajesse nas campanhas eleitorais, o asfaltamento a que nós nos referimos aqui não é o de tapa-buracos ocasionados por obras da própria Cajesse não. É asfaltamento total de ruas e avenidas. A Cajesse antes ajudava os candidatos do governo empregando os seus afiliados, como também fazia ou faz o DETRAN, que também tem feito obras em municípios, como por exemplo, construção de terminais rodoviários. Não é função do DETRAN construir terminais rodoviários. A fiscalização do TCE precisa visitar esses dois órgãos do governo do Estado. Por sinal, os maiores arrecadadores, depois da Secretaria da Fazenda. Atenção, no ano passado, mesmo com todo o seu envolvimento político criminoso, a Cajesse teve um lucro líquido, a Cajesse lucrou com a venda de água aos cearenses em 2022, a bagatela de 198 milhões de reais.